A Delegacia de Investigações Gerais de Prudente está atrás de um ou mais suspeitos do homicídio de um homem de 56 anos na zona norte da cidade. O homem foi encontrado pelo corpo de bombeiros depois de várias ligações anônimas. Ele estava caído na cozinha com um tiro no peito. De acordo com a polícia, o auxiliar geral morava sozinho e teria tentado se defender do agressor usando um espeto de churrasco. O que intriga a polícia é que as denúncias teriam sido feitas a partir de telefones públicos em São José dos Campos, cidade que fica a cerca de 800 quilômetros de Prudente. Em uma das ligações, a pessoa que não se identificou teria dito aos policiais que quem seriam os autores do crime e que eles moram próximos à casa da vítima. O homem era viúvo e morava na casa, segundo os vizinhos, há mais de 20 anos.